Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na SteenCraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na SteenCraft também E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Tô só com o machado Ah, então deixa que eu vou Vão entrar junto Vem cá, por trás Tô indo já Tô olhando as prédios ao redor Bora Bota a dose na mão Acho que não deve ter ninguém aí Tem não, tá limpo Ah, não confio né Ainda tem que cuidar dos prédios lá Entrei já, não tinha nada Delega ser invadido com sucesso Delega ser invadido com sucesso Zumbi tá vindo Pode deixar Zumbi tá vindo 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 A novidade é na... nos prédios? Tem um... capacete ali na... motocicleta aqui na... bicicleta aqui Prédio vermelho? É. Pra baixar mais a mão? Não, é coração mesmo, peraí. Só que tá muita coisa. Chega um pouco mais pra trás. Aliás, não. Vem pra aqui, vem pra aqui. Aí. Aí, deixa eu... Aí, agora sim que eu tô num lugar mais baixo. Fica olhando pra mim, velho. Você tá se movimentando, mano. Bora, bora. E agora, velho? Acho que eu perdi aqui. Perdeu não. Aqui a gente tá na lateral do Ifield. Lembra? Do celeiro ali do lado da esquerda? A gente tá aqui. Aqui a gente vai pra aquela cidadezinha. Vamos sair aqui agora. Cadê você? No meio do mato aqui, correndo. Aí, eu te vi. Aqui a gente tá na lateral do Ifield. Aqui. Aqui a cidade tá aqui. Aquela outra cidade. Pessoal a gente achar um acampamento aqui. Malandrão. Não tem nada aqui. É mais pra lá. Mais pra direita. Aquela pista ali, ó. Do Ifield. Opa, achou um acampamento. Cadê? 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 Nossa, velho. Tem coisa? Não deve ter nada. Tá vazio. Mena passagem de pessoas, mano. Caramba, acampamento do grande esse, viu? Eita. Desarmou, mano? O cara tava com desse grande mesmo lá atrás, mano. Caramba, velho. Acampamento grande. Alguém já montou ela aí pra poder... Manto e se bota na mão e manto de volta. Deixa eu ver. Vou montar aqui. A pouco o dono... Pera aí, hein. Deixa eu montar. É com manto? Não, vou montar aqui. É bom que o dono não vê que ninguém mexeu. Aí, velho. Que mata, velho. Deixa aí. Deixa aí. Pra você ver que a gente passar aqui... Vai tá cheio das coisas, mano. Deixa ela aí. Bora, 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 vamo. Nossa, começou a nevar, mano. Vamo embora. Acho que nós perdemos. Perdeu, não. Perdeu, não.